Só o conhecimento de um novo país, de uma nova língua, é uma nova cultura, é abrir os horizontes, é entender que a gente pode sim mudar, que a gente pode sim crescer e que a gente pode ir nos ajudando, vamos nos ajudando um ao outro para que a gente possa estar caminhando. Conferindo o processo e tendo outra amostragem, a gente conseguiu ver o quão grandioso é o trabalho da Leão, o quão foi cirúrgico, a forma como eles colocaram as qualificações de Samuel, eu acho que nem ele acreditava em tanta qualificação, em tanta coisa boa que ele poderia contribuir. Parabéns, gente, o Samuel acabou de ser aprovado, o Jesse Marek também, as crianças, gostaria de saber como é que foi a entrevista no processo do Green Card agora no consulado, pode compartilhar com a gente um pouquinho? Podemos, podemos. A entrevista foi uma entrevista já trabalhada antes, a gente tinha alguns relatos de como poderia ser e de algumas perguntas que a gente veio fazendo e estudando para ter um bom desenvolvimento na hora da entrevista, mas como em qualquer situação, a gente teve ali um momento de tensão, que é a separação de documento, aguardar a nossa vez de ser chamada e a própria entrevista em si. Mas de uma forma geral, ela foi bem rápida a prática e graças a Deus deu tudo certo, foi aprovado. Como foi lidar com essa gestão emocional desse processo todo? Bom, no meu caso, eu fiquei bem mais nervoso quando terminou a entrevista. No momento da entrevista, já estava tudo ensaiado, praticamente. Já vinha fazendo alguns treinamentos há algum tempo, então, até as perguntas, a gente tinha feito essa simulação. Mas aí, quando você pega o papel e vê que recebe a aprovação, vem ali todo um envolvimento, desde a primeira conversa, desde o envio dos documentos, vem ali um filme que vai se passando de todo o processo, de tudo que você precisou percorrer para estar ali naquele momento. Então, o meu nervosismo, na verdade, foi depois, quando essas etapas foram se encaixando até chegar lá. Samuel, você tem um currículo bem forte na engenharia. Quando você decidiu investir nesse visto? Como você olhou para a sua trajetória profissional? Foi durante a consultoria que você viu que tinha a possibilidade de conseguir o linkar? Como é que foi esse processo? Na verdade, no primeiro momento, a gente tentou por um advogado, e esse advogado me deu quatro formulários em PDF para preencher. E eu dividi com ela e falei, caramba, a gente não preenche isso aqui, não. A gente não se encaixa nessa situação. A gente não vai chegar em lugar nenhum aqui, não. É melhor a gente verificar outras formas. E aí, pesquisando, um colega meu falou, olha, tem tais e tais agências. E aí, a gente entrou em contato com a Leão. Na época, falei com o Wagner. E depois, o Wagner foi um cara espetacular. Falou coisas que eu, caramba, não é possível que seja tudo isso daí, né? Mas eu senti muita verdade nisso daí do que ele falou. Senti que ele era uma pessoa que não estava ali para vender um processo ou para vender algo como um sonho que não fosse palpável. Então, acreditamos. Decidimos fazer e fechar o contrato. E, a partir daí, então, a gente teve todo um suporte, todo um acompanhamento, durante um certo período, até diário, com o pessoal da Leão. E isso daí foi fortalecendo e foi dando substância para que a gente pudesse acreditar cada vez mais. Porque se você acredita em um determinado período, aí depois você diz assim, pô, será que vai? Será que não vai? Mas o trabalho foi feito em parceria e, graças a Deus, deu certo. Vocês são de Manaus, mas você já viveu na China e você fez intercâmbio na Inglaterra. Para a China eu fui algumas vezes e na Inglaterra eu cheguei a morar há alguns meses. A sua escolha pela Inglaterra, tudo o que você vivenciou lá, hoje você, com seus filhos, sua família, o que você imagina que você vai poder proporcionar em questão de experiência de outro idioma, de crescimento pessoal, profissional para os seus filhos, para a sua família, nos Estados Unidos, qual foi a importância de vivenciar uma outra cultura? Primeiramente, sair da nossa zona de conforto, né? Ela é bem apegada à família, da parte de mãe, irmãos. Então, para ela que ainda não teve essa experiência, essa oportunidade, talvez num primeiro momento seja um pouco, eu diria, vai tomar um pouco mais de tempo para adaptação. Eu espero que não. Para as crianças, talvez seja algo novo, completamente novo. Talvez eles estejam vivendo num desenho, vão se enquadrar lá. E para mim, se Deus quiser, poder estar com eles juntos, juntos nessa caminhada, para mim é extremamente importante. E com relação à experiência internacional, não é só o conhecimento de um novo país, de uma nova língua, é uma nova cultura, é abrir os horizontes, é entender que a gente pode, sim, mudar, que a gente pode, sim, crescer, e que a gente pode ir nos ajudando, vamos nos ajudando uns aos outros, para que a gente possa estar caminhando. Então, morar fora te dá um pouco dessa experiência, de que não tem bichos fora do Brasil, e que a gente pode buscar ser o que é o melhor. E como foi tomar essa decisão em família? Como é que surgiu a ideia de ir vamos para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Você falou que para Josemara era um pouco mais desafiador nessa questão de adaptação, porque ela é muito próxima da família. Como foi esse processo de conversa, até o convencimento de todos? Para mim, o Estado, como eu nunca disse que estive nos Estados Unidos, não era uma opção. Eu gostaria muito de ir para a Europa, pelo fato de já ter ido lá. E ela, não, ela falou que queria ir para lá porque... Se fosse para sair de Manaus, se fosse para sair de lá da minha terra, seria para os Estados Unidos. E aí foi isso. Na verdade, a gente nunca teve sonho de ir para lá, foi algo que foi construído por nós dois, e quando nós decidimos, eu falei para ele, ele não tem mais volta, a gente vai. Mas por que os Estados Unidos? Pelas oportunidades, pelas escolas, pela cultura que eles vão vivenciar. É um país de primeiro mundo, né? Então, eles vão ter... As nossas crianças vão ter acesso a uma coisa que nós nunca tivemos na vida. Então, é visando o bem-estar deles, o conforto deles e o crescimento deles. Então, o propósito maior da escolha de vocês, para o futuro do filho de vocês... Isso. Eles têm noção do tamanho do legado que vocês estão transmitindo para eles, né? Ainda não tenho. Eu, sinceramente, ainda não tenho noção do legado, porque... Quem quer começar isso daí? Mas eu tenho noção de que é uma história que pode ser bem diferente do que a gente vai ter aqui. Eles vão ter, talvez, muito mais oportunidades do que lá, do que nós podemos oferecer aqui. Então, aí o legado, a gente vai... É algo a ser construído, como sabe o termo. Sem jeito que estão construídos, né? É. Já foi dado o primeiro passo. Na verdade, o grande passo foi dado na assinatura do contrato. A gente decidiu realmente assinar e acreditar que realmente era possível. Independente do que eu te falei. Independentemente de uma primeira negativa de alguém que falou, ó, cara, não dá. Preenche o daqui, mas eu acho que se vocês não se enquadram em lugar. Vocês não se enquadram em lugar nenhum. Conta um pouco sobre a sua decisão, Sam. A decisão de fechar com a Leandrupe, as lives. Fala um pouco sobre como foi esse processo. A decisão de fechar... Eu fiz... Na verdade, três consultas, não foi? Foi. E das três, o pessoal da Leão se mostrou muito próximo. Realmente muito próximo. E passou muita confiança também nos... Em todos os passos, né? E depois, a gente, conferindo o processo e tendo outra amostragem, a gente conseguiu ver o quão grandioso é o trabalho da Leão. O quão foi cirúrgico, sabe? A forma como eles colocaram as qualificações de Samuel. Assim, eu acho que nem ele acreditava em tanta qualificação, em tanta coisa boa que ele poderia contribuir. nas primeiras consultas que nós fizemos, ele chegou a pensar assim, não, esse visto realmente não é pra mim. Não é viável. Não é viável, a gente não vai conseguir, vamos jogar dinheiro fora. E aí, quando ele fez a... Ele participou da consultoria sozinho, né? E aí, quando ele saiu de lá, ele tem um escritório dele, ele saiu de lá e falou, vou fechar com a Leão. E aí, já é um flash que você quer, e ele é uma pessoa bem criteriosa, né? Então, quando ele decidiu que era Leão, então vamos, só vamos. E com certeza foi a melhor decisão. Graças a Deus. A flexibilidade, né? Como te falei, o estar ali perto, tirando dúvidas, mesmo que daquelas mais simples, as mais corriqueiras, vai te fazendo criar um vínculo e aumentar a credibilidade também. Isso eu sempre dividia com ela. Eu sempre falei pra ela, olha, mandei mensagem pra lá e perguntei. Ela até falava, fica... Cheio do saco. Cheio do saco do pessoal. Não, mas estão disponíveis. Vocês realmente estavam, vocês estavam e estão muito presentes. Engajados. Engajados no projeto. Não foi um projeto só nosso. Eu percebi que vocês vestiram essa camisa também e que acompanharam e passaram por todo o processo conosco, né? Viveram cada etapa do processo conosco. E como foi conhecer o nosso escritório aqui? Qual foi a impressão que vocês tiveram, comentaram por uma equipe? Felicidade. Uma equipe muito engajada, muito feliz. assim, a primeira impressão quando a gente entrou, assim, todo mundo sorriu pra gente, deu boa tarde. Falei, nossa, que energia bacana, que clima legal. Quero trabalhar aí. O interessante é que a gente acompanha. Eu acompanho bastante as lives. Eu acho legal ver as novidades, mas quando você vê o que acontece nos bastidores, né? Torna a coisa um pouco mais real. Então, entrar, ver todo um time trabalhando de uma forma organizada, cada um com a sua responsabilidade, mas mesmo assim, muito receptivo, muito solícito. E isso mostra que realmente tem um time muito forte. Isso mostra realmente que tem uma equipe bem coesa e que o sucesso nas aprovações vem disso daí. Vem de uma equipe forte, de um ambiente de trabalho saudável e o resultado são aprovações. Olha, eu sempre tive a vontade de morar fora. Como eu te falei, eu tive uma experiência na Europa e achava a Europa o lugar ideal. Eu achava que lá seria o... a virada de chave para a gente poder sair do Brasil e ter uma vida tranquila. Quando eu falo tranquila, é de trabalho, uma vida comum, mas com uma determinada qualidade de vida lá. Não era a opção dela. Ela não gostava da... Da arquitetura. Do que ela via lá. É, não gosto do que vejo na Europa. É, são opções, né? E aí chega uma hora que a gente tem que optar. Vai para lá e aí você vai fazendo um balanço daquilo que um lugar pode oferecer e o outro também pode. E botando na balança, realmente Estados Unidos é uma oportunidade acima da média da Europa, do que a Europa pode oferecer. Então, concordamos, ela sugeriu, ela deu a ideia e a gente decidiu embarcar nessa... nesse processo. Esse foi o ponto de partida. O que você imagina na sua carreira? Bom, eu imagino poder iniciar um trabalho, eu quero, na verdade, começar a trabalhar e experimentar o que tiver de novo. eu não tenho muitos planos de chegar lá, eu vou fazer isso ou aquilo, eu estou aplicando, eu estou fazendo, eu estou aprendendo também como me colocar, como fazer uma entrevista com um americano, o que que eu tenho que falar, como eu tenho que agir, estou nesse processo de aprendizado, porque por mais experiente que eu seja aqui no Brasil, é uma cultura diferente, são objetivos diferentes e isso tem que ser levado em consideração. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria de chegar trabalhando e ter que trabalhar. trabalhar. Então, o que vier a gente vai fazer. E você? Ah, eu quero me reinventar. É isso. Até porque ela é bem mais agitada do que eu, né? Então, eu acho que para ela vai ser um, talvez seja um pouco mais impactante, né? É isso. A gente, na verdade, nem chegou a a cogitar ir para a Europa. a gente começou a fazer planos, não planos, mas ter conversas relacionadas ao futuro das crianças e financeiramente mantê-las no padrão que a gente tem hoje é um custo muito elevado. E aí a gente pensou, caramba, a gente trabalha, passa 10, chega a passar até 12 horas fora de casa para pagar a escola. Para ser bem sincero, colocando na ponta do lápis, isso daí vale aproximadamente 60% da renda que a gente ganha. Isso só para a escola, né? Então, será que vale a pena a gente passar tanto tempo longe para ter uma escola boa? Mas como é que fica aquela questão da família? Que valores a gente pode passar para eles? Estando tão distante? aqui a gente não conseguia visualizar, sinceramente, não conseguia visualizar, talvez nem ela, uma oportunidade que nos desse para ter uma vida um pouco mais balanceada. E a gente espera encontrar isso lá. Diferente da vida que a gente leva, né? Eu gostaria que meus filhos tenham uma vida diferente da vida que a gente teve. Então, permanecer no Brasil, apesar de amarmos muito essa terra, posso dizer, povo minha e Samuel, talvez não tanto, mas eu gosto muito da minha terra. Porém, não tem as oportunidades que eu busco para os meus filhos, que nós buscamos para as nossas crianças. Então, é isso. A gente gosta do Brasil, porém, a gente quer oferecer aí um ensino de qualidade, valores talvez diferentes do que é pregado aqui e que também eles vejam que a vida não é só trabalho, né? Talvez se a gente chamar Rito e Benjamin aqui agora e perguntar como que eles veem a gente, talvez a resposta seja um pouco dolorosa, que é só trabalho, a minha mãe só trabalha, meu pai só trabalha e é isso. A gente quer oferecer algo que seja diferente para isso. E a questão, a gente gosta, eu gosto daqui, mas eu sou menos apegado do que é pelas oportunidades e graças a Deus eu tive. pela vivência, né? É isso, então ele foi, Samuel, ele foi criado para isso, né? O pai dele veio do Nordeste, então ele já tinha muito essa ideia de que, meu filho, você não pode ficar aqui dentro só dessa caixinha que você tem que explorar, a vida lá fora é bem diferente dessa vida que a gente tem. E assim, a gente saiu lá de Manaus e veio aqui no Rio de Janeiro e a gente já viu a diferença que é. Então assim, eu falei para ele, nossa, a gente não tem noção do quão grandioso o mundo é para a gente ficar a vida inteira num cantinho só, né? Então eu gosto muito da minha terra, mas eu também quero, assim, o amor é muito grande, mas eu também quero experimentar outra cultura, experimentar outra vivência e esse medo de ir não vai me paralisar, a gente vai e se Deus quiser seremos muito felizes lá. E também o que a gente pode deixar para ele, né? Eu acho que a gente, como nós não viemos de família financeiramente rica, talvez não vá deixar dinheiro para eles, não tem como deixar dinheiro para eles. Então se a gente ganhasse na Mega Sena hoje e fizesse um plano para eles, né? Para que ficasse dinheiro, o que a gente pode deixar para eles na verdade é essa trajetória de oferecer oportunidades. É isso que a gente está trabalhando, assim como os pais delas fizeram para ela e os meus pais fizeram para mim, meu pai, minha mãe, a gente pode oferecer para eles essas oportunidades. Os pais vieram de famílias unidas, tanto meu pai quanto minha mãe, mas graças a Deus me deram oportunidade de estudar. Então hoje eu não estaria aqui se não fosse por eles. Eu pude ir para uma faculdade porque eles puderam e me ajudaram e me mantiveram nesse processo. Hoje, sinceramente, eu fiz a parte mais fácil. Estar aqui com vocês é bom, mas é a parte mais fácil. A parte mais dura foi deles, que tiveram que se sacrificar para poder me manter estudando, passando por cima de vontades, desejos, para que eu pudesse evoluir. E é isso que nós tentamos fazer com eles. A gente vai sair da nossa zona de conforto, vai buscar um local diferente, vamos acertar? Pedimos a Deus que sim, a gente não sabe. mas pedimos a Deus que sim, porque é a oportunidade que a gente acredita que para eles seja boa. A gente não tem dinheiro, não vai ter como deixar uma vida desenhada. A gente não tem esse legado de financeiro para eles. O que a gente vai poder ofertar para eles é a oportunidade de ver um mundo diferente e, se Deus quiser, estar do lado deles nessa caminhada. vocês estão ampliando as perspectivas deles, né? Seguindo bastante, se Deus quiser, é isso que a gente busca. E aí, quem sabe, aí entra aquela questão do legado, né? Aí, quem vai colher esses frutos, talvez, sejam os nossos netos, os nossos bisnetos, que já vão ter uma condição de vida totalmente diferente da nossa. Uma visão de mundo totalmente diferente, tudo diferente, né? Nem a gente, mas a gente não precisa, né? O que era para ser feito a gente já fez, né? Não precisa disso. Então, eu acho que o objetivo é esse. O objetivo não é chegar lá e fazer foto, colocar na internet e demonstrar para o mundo uma oportunidade que Deus nos deu. Sabe? O objetivo não é esse. O nosso objetivo é muito simples, muito focado e muito direto. A gente não tem muitas maneiras de errar. nosso objetivo é que está bem direto. Vocês estão investindo na família de vocês. Sim, esse é o objetivo. Para mim, não tem motivo maior. Vocês falaram de valores. Com essa decisão, quais valores vocês acham que vocês estão deixando para as crianças? Primeiro, são os valores familiares. Eles precisam ser pais e mães que fazem tudo pelos seus filhos de uma forma honesta e trabalhadora. E segundo, que eles precisam também sair da sua zona de conforto para que eles possam fazer com que outras pessoas cresçam. No caso, os filhos deles. Coragem. Eles já sabem que estão indo. Vocês já conversaram com ele sobre esse investimento que vocês estão fazendo, como vai mudar o futuro deles, essas coisas? Eles são pequenos, eles não têm uma noção muito ampla do que é. A mudança para eles, eles estão indo para a Disney. Quando se fala de escola, o Ben já fica irritado porque ele não quer falar inglês porque tira ele da zona de conforto. Então, eles não têm noção da dimensão. Da grandiosidade que vai ser isso. Vai ser. Vai ser impactante. Eles vão sofrer no começo. Eu acredito que não. Eu acho que eles não vão sofrer. A gente já vem preparando eles. Tu acha que eles vão sofrer? Eu acho. Eu acredito que é mais fácil eu sofrer do que eles. Porque eles já vêm recebendo essas informações ao longo do tempo. Então, agora que a gente comunicou, olha, vocês vão sair dessa escola, provavelmente a gente vai entrar numa outra escola. Para eles, já está tudo certo, já está tudo ok. Entendeu? Então, eu acho que eles vão se adaptar super fácil. Eles vão ser bem felizes. E é importante isso. Eu espero que eles sejam crianças nesse momento mesmo. Que eles não estejam envolvidos nessa situação. A preocupação, tudo isso é dos adultos. É a gente que vai correr para trabalhar, para proporcionar aquilo que eles vão ter. E eu espero que eles sejam crianças mesmo. Vivam cada momento. E quando eles crescerem, quando chegar lá na frente com 25 anos, eles vão talvez ter a consciência, ou talvez mais lá para frente, quando tiverem os filhos deles, é que eles param para fazer aquela auto-reflexão de cara, minha mãe e meu pai saíram da terra deles e me trouxeram para cá. Meu Deus, que coragem! Porque talvez fosse dessa maneira que eu olhasse para os meus pais. Nossa, a minha mãe, ela é do interior do Amazonas. Então, quando ela saiu de lá e foi para Manaus, que é a capital, ela saiu de lá para me oferecer algo diferente. Então, é da mesma maneira como eu vejo. ela teve coragem, teve peito para sair de lá de onde ela estava e foi me proporcionar algo melhor. Então, é assim que eu vejo. É uma proporção de uma vida infinitamente diferente da nossa. Eles vão conseguir. Eu acho que no primeiro momento tem um impacto, mas acho que também não vai ser demorado. Por isso que eu digo, eu acho que no primeiro momento eles vão ter uma certa frustração por ser tudo diferente, por ser um outro ambiente, mas também pelo fato de serem crianças, acredito que não seja algo que vai tomar muito tempo. A gente tem uma capacidade muito grande de se comunicar. São crianças e se Deus quiser vão ter uma adaptação boa e rápida. Depois a gente vai contar para vocês. Se foi, olha, foi super rápido. Deu tudo certo. A gente talvez nem tenha ficado tão surpreso porque a gente já vem de um período onde a gente tinha uma aproximação muito grande com vocês. Então, acho que foi até positivo, né? Mas a gente gostou do que viu. A gente fica também até o feedback positivo da questão que a gente teve a oportunidade de comparar o processo com o processo de uma outra empresa. E é surpreendente a forma como a Leão trabalha. O cuidado, como eu já disse outras vezes, o cuidado no ato de escrever. Minuciosamente sobre o profissional. Quando a gente teve a oportunidade de ver, a gente não acreditou no trabalho do outro de tão bom que estava o nosso. Assim, sabe? Quando a gente abriu ali junto aí, nossa, o de vocês está totalmente diferente do nosso. O nosso, assim, não sei se nós já fomos confiantes demais na entrevista, mas estava, assim, muito certeiro, muito perfeito, muito direitinho, assim, eu não conseguia ver uma... de como aquilo podia dar errado, sabe? Então, essa confiança que a gente teve antes de acompanhar esse processo, de ler o processo, de reler o processo e ver assim, nossa, amigão, tu é tudo isso, hein? E, em contrapartida, a gente, fazendo essas comparações, o outro lado também viu, a gente fez isso na tentativa de... De ajudar os amigos, né? De ajudar os amigos, e eles viram o quão grande estava, o quão minucioso foi a pesquisa feita pelo doutor Galdão, o qual o Galdão fez, né? O quão foi minucioso, o quão foi que certeiu os pontos, sabe? Tanto que o processo ele foi aprovado em menos de quatro meses, a gente não teve nenhuma RFM, e justamente por isso, porque estava, assim, perfeito, o trabalho foi feito de uma forma muito perfeita, que não gerava dúvidas quanto ao profissional que Samuel é. Nem ele sabia do... Nem eu acreditar. De quão qualificado ele era, e aí depois ele, nossa... Tudo isso. Tudo isso, aí eu, é você, tudo isso é você. Então, foi, foi assim, pra gente um impacto muito positivo, nós vamos levar aí, de repente aparecer alguém querendo uma indicação de profissionais qualificados e que, de boa procedência realmente, que se preocupa com todo o processo, assim, porque a gente está com vocês desde o início do fechamento do contrato, e agora no dia da entrevista vocês poderiam simplesmente deixar a gente ir lá fazer, porque já estava tudo ok, mas não, teve todo um acompanhamento, a pessoa foi nos buscar, acompanhou o nosso dia, a gente teve a equipe aí maravilhosa que recebeu a gente de manhã, eles não sabem, mas eles estavam lá tentando enganar a gente, esquecer um pouco aquele, quebrar o gelo, né, e isso foi muito importante porque o Samuel ele é uma pessoa um pouco fechada, então talvez ele falasse para mim que estava tudo bem, mas talvez lá por dentro ele estivesse assim quase morrendo, então essa, esse acompanhamento que vocês fizeram com a gente fez muita diferença, assim, esse acolhimento, a gente se sentiu amado, se sentiu amado, não? Sim. A gente se sentiu amado, assim, o acolhimento com as crianças, até o dia que a gente veio aqui, antes da entrevista, que teve um bate-papo, teve toda uma, uma calmaria passada, assim, sabe, olha, vai dar tudo certo, até aqui já deu tudo certo, então foca que vai dar, então isso daí fez muita diferença, a gente se sentiu acolhido, a gente se sentiu parte da família Leão, então esse feedback ele é importante de ser passado e não é só porque já deu tudo certo, porque durante as nossas dúvidas, durante toda a nossa caminhada, nós tivemos pessoas que deram feedback, que falaram, olha, vai ser assim, se não der certo, nós vamos tentar de outra forma, então, graças a Deus, deu tudo certo, mas a gente se sentiu, assim, amparado, é a palavra. E o mais importante, né, é que não é só a questão do sentimento, o profissionalismo demonstrado durante esse período, foi essencial para que a gente pudesse manter a cabeça no lugar, porque é um processo longo, a gente acabou estudando o processo como um todo, vai em busca de informações, internet tem muita informação que não é verdade, e você fica com várias dúvidas, em vários momentos, em várias etapas no processo, e a equipe da Leão, sempre de forma muito técnica, muito saudável, esclareceu todas as dúvidas e demonstrou completo conhecimento do que faz. Inteligência emocional é a palavra, meu amor. É, e a parte técnica também, porque, na verdade, ninguém consegue ficar falando ou mentindo para que você, se você trabalhar só a parte emocional, de repente, você se leva, se deixa levar para o lado emocional, mas tem a questão técnica, que foi muito importante, que é o que realmente dá segurança. Então, é importante quando você tem uma equipe que fala, muitas das vezes, aquilo que é verdade, que tem que ser dito, mesmo não sendo o que no momento você não quer ouvir, mas que é importante que seja dito, então isso daí me fez ganhar, me fez ter mais credibilidade com o time, mas hoje a gente, eu penso da seguinte forma, ou você pega esse sonho e coloca no papel e divide com profissionais que podem te ajudar, ou você pode ter um trabalho muito grande para poder chegar lá.